E os moradores da Xanda Jaqueira reclamam da demora na entrega da unidade básica de saúde do bairro. O repórter Leandro Mello foi até lá conferir. Ju, a gente está aqui na parte alta para mostrar uma situação que está deixando muita gente bolada, viu? Tudo isso por causa das obras dessa unidade básica de saúde aqui na Xanda Jaqueira. E conforme a placa diz, essa obra deveria terminar no dia 21 de março desse ano, ou seja, no começo da semana. Só que aí, segundo os moradores, essa obra está devagar, quase parando. Não é isso, Luiz? Isso é verdade, né? A gente vê que o motivo que se dizem é que é por falta de recursos que a prefeitura ainda não liberou. Na realidade, o que a gente mais vê é isso. Porque a própria construtora comunicou que seria contratado diversas pessoas para trabalhar para que a obra viesse dar andamento o mais rápido possível. Só que aí, olha só, Ju, a placa diz que essa obra está usada em mais de 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, essa verba foi destinada para a obra. E é isso que os moradores se perguntam até hoje com relação a essa grana, né? Eu fiquei preocupado e procuro realmente reivindicar uma coisa que é direito nosso, como cidadão. Aonde vai, para onde vai os nossos impostos, né? Para onde vai todos os recursos que está constatando aí nessa placa. Enquanto isso, Juliana, a população ainda está se virando para buscar atendimento, enquanto não sai essa unidade básica de saúde, em outros dois postos aqui do bairro. Só que quando eles chegam nesses locais, esses moradores, eles encontram outros problemas com relação à estrutura física desses postos e à falta de profissionais para atendê-los. Essa situação que vocês encontram, não é isso? Quando tem médico para a gente consultar, mas só é com 4, 5 semanas para consultar, para consultar. Aqui, no ponto de socorro tem um, o João Sampaio tem um posto de saúde. Só atende o ponto de socorro, só tem gente do João Sampaio, não atende outra pessoa.